Luísa do céu, meu boy me largou. Eu ia falar, meu boy me largou, te largou. Saiu antes de que... O que que faz? Some, some, some que ele vem atrás. Pianinho. Pianinho. Tinha que aprender a música primeiro antes de... Mas bota a música, DJ, que a gente dança. Some, some, some que ele vem atrás. Pianinho, bebe, dança, mostra que tá... Me conta aí, você tava saindo com alguém que de repente ou a coisa esfriou, ou simplesmente o cara sumiu, ou ele já tem esse comportamento recorrente de... Some, aparece, some, aparece e ele volta fofo, ou volta com uma explicação, ou volta fingindo que nada aconteceu, te convidando pra sair, falando que tá morto de saudade. Não é assim que funciona? Mas e aí, o que que você faz? Você continua disponível? Você continua ali dando todo o seu amor pro cara? Não, né? Então entenda nesse vídeo o que você vai fazer pra ensinar esse homem como tratar essa mulher prateleira de cima que você é. Primeiro, entenda por que ele sumiu. E por que você se entrega tão rapidamente a esse homem que você acabou de conhecer e ele não tá se entregando, ou ele se entrega muito mais devagar. Entendo o seguinte, você tem duas coisas principais que te movem e que faz com que você queira estar com o cara, que você esteja disponível, que você incorra aí nos erros ou nos comportamentos que afastam os homens. E essas duas razões principais, essas duas coisas que te movem, são os sentimentos e as ações. Então, sentimento e ação são duas coisas que fazem você tomar decisões. de estar com o cara, de falar sim pra um encontro, de mandar uma mensagem pra ele, de ir pra casa dele quando ele te convida. Eu quero trazer isso de uma forma bem fácil de você entender. Então pensa o seguinte, pensa que você é aquele painel ali do avião. E nesse painel do avião, pensa que o painel do avião é o seu cérebro. A forma como o seu cérebro funciona, sua mente direciona a sua vida. E é verdade, tá? Porque eu já até falei isso em lives e outros vídeos que a gente consegue aprofundar mais, falo isso também no curso Mulheres de Impacto. Nosso cérebro realmente funciona como uma máquina, um computador, vamos dizer assim, que tá programado. Ele tá programado para que você haja desse jeito, para que você responda dessa forma, para que você atraia esse tipo de homem ou não. E se ele tá programado, entenda, vai repetir aquilo lá, vai ser sempre daquele jeito. Por que ele se programa? Pra você economizar energia, pra você sobreviver, pra você viver a vida que você precisa viver. Porque se todo dia você tivesse de novo e de novo, que aprender a escovar os dentes, a se levantar, a andar, a falar, você não ia evoluir na vida, percebe? Então por isso o seu cérebro, ele tende a compactar informações e deixar isso de forma automatizada e de forma repetitiva, pra não ter que pensar sobre isso de novo. E isso acontece também nos seus relacionamentos. Só que, assim como é um computador, né, que foi programado para coisas talvez não tão boas assim, você pode reprogramar para coisas muito boas e para ter estratégias excelentes de conquista e de ensinar aí o homem a te tratar da maneira como você merece e quer ser tratada por ele. E aí, nesse sentido, pensa que dentro desse painel, imagina lá o avião, aquele painel do avião e tal, imagina que lá tenha dois manches, aquela, tipo aquela alavanca que quando faz o avião levantar a voa, nossa, não sou piloto, sei lá se aquele negócio faz isso mesmo, enfim. Mas tem aquele negócio, mas finge que tem dois, tá bom? Então tem dois lá dentro. E esse avião é você, né, o avião. Mas enfim, você, esse avião, tá sendo pilotado, comandado por você mesma, pelo seu cérebro, pela sua mente. É você que tá no comando. E ali tem dois, então, tem duas dessas alavancas. Uma dessas alavancas são os seus sentimentos e as suas emoções. Então quando você conhece um cara, você se sente atraída por ele, você sente vontade de estar com ele, você sente interesse, você sente tesão, você sente um frisson, na verdade, você sente um monte de coisas. E de outro lado, tem uma outra alavanca, que é a alavanca das ações, das atitudes. É a alavanca que faz você convidar o cara pra sair, você flertar, isso são ações, concorda? Quando eu tô piscando pro cara, quando eu tô chamando o cara, quando eu passo meu telefone pro cara, quando eu mando uma mensagem pra ele, quando eu digo sim pro convite dele, são ações, atitudes. Essas duas alavancas, elas estão ali simultaneamente acontecendo e talvez você não esteja consciente e presente para o fato de que você tem controle sobre algumas dessas coisas. E por não saber que você tá no controle, você simplesmente faz o quê? Vambora, avião, vambora. E aí quem você vai? Se entrega completamente. Eu tô apaixonada, mas ele é lindo, ele é incrível, ele é meu M.U. Ai meu Deus, que sonho de homem, era tudo o que eu queria, Deus, obrigado. Não é assim que a gente faz? E aí o avião já... Caiu, morreu, acabou. E não precisa ser dessa forma. Eu posso ir devagar percebendo o seguinte, que essa pista tá certa mesmo, é por aqui, a rota, né? Eu tô certo, tô no caminho certo, deixa eu olhar esse horizonte, deixa eu olhar essa rota aérea aqui pra ver se tá tudo bem. E a forma de fazer isso é controlando essas duas alavancas. Só que talvez essa alavanca, que é a alavanca dos sentimentos, das emoções, você não tenha tanto controle sobre elas. Perceba que eu falei, não tenha tanto controle, porque você tem sim algum controle sobre os seus sentimentos e emoções. Eu vou te explicar de que forma. Quando você tá aqui com a mãozinha nos controles, né? Nas alavancas, essa alavanca aqui do sentimento, ele vai vir, tá? O sentimento vai vir. Uau, que cara incrível. Veio o sentimento, veio aquela impressão, aquela sensação, tá bom? Eu escolho alimentar ou não essa sensação. Quando eu escolho alimentar ou não essa sensação, você percebe que eu tô dando uma puxadinha aqui na alavanca? As ações que vão definir isso é a alavanca de cá. Agora, quando eu conheço um homem, aí veio o pensamento, veio o sentimento. Nossa, que cara incrível. O que eu faço? Invisto, ofereço, tô disponível, falo, sorrio. O meu convite pra você é repensar isso aqui. E é por isso que o homem some. Porque quando você faz isso aqui com a alavanca, o cara, a sensação que ele tem é, peraí, eu tava só com um pouquinho, eu tava levantando minhas alavancas aqui, aí já tem uma alavanca esganiçada, o avião já foi, já foi embora, eu não sei pra que rota. O cara já se perdeu no caminho, é por isso que ele some. Ele não acompanha esse raciocínio. E muito pelo contrário, ele pensa que logicamente, racionalmente, não tem como você ter se apaixonado, se encantado, se entregado tão fortemente pra uma pessoa que você nem conhece. E isso passa uma impressão ruim pro cara. Ela nem me conhece, ela não sabe os meus defeitos, e ela já tá apaixonada? Como pode isso? Eu não quero estar com essa mulher que não tem critério. E muitas vezes ele se afasta por essa razão. Ou ele se aproxima só para ter sexo, ou sei lá, algo mais casual, sabe? Qual é o convite pra você olhar pra essas alavancas, estar presente e consciente de que isso está acontecendo na sua vida, no momento que você conhece um homem? E saber que talvez você não tenha tanto controle sobre essa alavanca dos sentimentos e das emoções, porque você vai sentir, mas você tem total, total, absoluto, 100% do controle dessa segunda alavanca, que é a alavanca das ações, das atitudes que você vai ter, do investimento que você vai colocar dentro daquela relação, daquela pessoa. Então, se você acabou de conhecer um cara, talvez a alavanca dos sentimentos já esteja aqui. A gente fala que ele é incrível, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito, mas na verdade, a gente não sabe nada disso, é uma hipótese. E o correto é a gente falar, parece ser, mas beleza, a gente aqui já puxou a alavanca e tal. Nessa alavanca aqui, o que você vai pensar? Pera aí, ele tá puxando a alavanca dele também? Ele tá investindo também? Deixa eu avaliar se eu vou puxar a minha alavanca sim ou não. Então, você percebe, ele me convidou pra sair, ele tá fazendo questão de estar comigo, analisou lá os sinais que os homens dão, né, que eu ensino no curso Mulheres de Impacto, módulo 5, analisou aquela listinha que eu passo lá? Então, se você analisou, marcou lá um check pra várias coisinhas que eu coloco lá, então, o que você vai fazer? Dá uma puxadinha na alavanca. Você não precisa arrombar a alavanca, você não precisa... Não seja arrombada desse jeito com as alavancas, mas vai com cuidado, o trem pode quebrar, entendeu? Dá só uma puxadinha e fala, beleza, posso ir num encontro, beleza, vou convidar ele pra um encontro, mas não é... Você tá pegando o raciocínio aqui, porque você é uma mulher inteligente, então você tá entendendo o que eu tô falando, né? Então, entenda, se o cara que você tava se relacionando, ele de repente sumiu, ou esfriou, ou sei lá o quê, pode ser porque você já tinha puxado as duas alavancas, estava ali em modo desespero, em modo estou completamente disponível, e isso afastou, assustou sim o cara, porque ele começa a pensar que você realmente não tem critério nenhum, e tanto faz ser João, Márcio, Fernando, ou Mário, que você estaria ali do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, dando a mesma prioridade na sua vida pra esses caras. E se isso aconteceu, a forma de você mudar essa realidade, e ter mais chance, porque aqui não tem como eu te garantir, toma essa pílula mágica que esse homem vai voltar, isso não existe, tá? Eu posso te passar aqui, mentalidade, comportamentos, atitudes, que vão aumentar estatisticamente as chances, desse cara reaparecer. Mas garantir, eu não vou garantir. Mas então, pra você aumentar as suas chances, uma coisa que você pode fazer, é pegar as duas alavancas, já tá arrombada aqui, dá uma consertadinha, volta elas pro lugar, sabe? Como que você faz isso na prática? Voltar as alavancas para o lugar? Diminuindo a prioridade que você deu pra esse cara na sua vida. Ele chegou, você tava conhecendo ele, tava tudo muito legal, o que que você fez? Provavelmente você marcou um encontro com ele, desmarcou com as suas amigas, encaixou ele na sua agenda em algum momento, saiu mais cedo do trabalho, ou seja, você foi dando prioridade pra ele, só que ele não te deu essa mesma prioridade. Então, reduza a prioridade. Diminui isso que você tá, esse investimento que você tá dando pra essa relação. É como se você estivesse botando o seu dinheiro num investimento. E aí você tá botando lá, por exemplo, agora que a taxa de juros caiu. Aí você bota o seu dinheiro lá no quê? Num CDB. Não vai ser bom. Não vai ser bom como era quando a taxa de juros tava alta. E o que que você vai fazer? Você vai continuar colocando seu dinheiro lá, se o negócio não tá te devolvendo? Não vai, né? Então você vai tirar provavelmente um pouco do dinheiro de lá, ou parar de botar dinheiro lá, deixar só o tanto que já tinha, né? E deixar aquele negócio meio quieto, meio esperando, vamos ver o que dá, vamos ver como fica a economia. Não é assim? A gente faz análises. Você faz análise com o seu dinheiro? Você faz análise no seu trabalho? Você analisa lá o seu chefe e fala, hoje tá um dia bom para pedir aumento. Ele tá bem humorado, ele acabou de chegar de... Você faz essa análise e toma decisões a partir disso. É a mesma coisa. Então, o cara começou a sumir, a se afastar, a ficar frio, diminui a prioridade que você tava dando pra ele na sua vida. Porque muitas mulheres, nessa hora que o homem tá começando a se afastar, elas tendem a aproximar, a querer aproximar ainda mais, mandando um pouco mais de mensagem, convidando pra um trem novo, pra um trem diferente, ou às vezes convidando até pra casa dela, pra ver se o negócio esquenta de novo. E essa é a pior forma que você tem, ou a forma que mais tem chance dele sumir mais ainda. Nossa, ficou bem confuso, né? As melhores formas do cara continuar se afastando, melhor dizendo. Tenha em mente essa coisa das alavancas, do painel do avião, são vários botõezinhos que já estão programados e você pode escolher reprogramar isso aí, estando presente e consciente pras atitudes que você tem. Por quê? Sua mão não tá aqui no celular. Segura a mão, não manda mensagem. Isso não acontece, você tem controle sobre a sua mão. Você manda a mensagem, o comando cerebral, o comando neural, sei lá o quê, pra sua mão digitar uma mensagem falando Oi, tudo bem? Cadê você? Saudades. Sua mão não fez isso sozinha. Você não tava amarrado no pé da mesa dele, não tava amarrado na roda do carro dele e foi pro encontro à força. Não, você escolheu falar sim. Então muito cuidado quando você fala assim, ele me enrolou, ele não sei o que lá. Porque você escolheu estar com ele no período em que você esteve. Então pra toda mulher que fala que foi enrolada, ela também se permitiu ser. Porque no dia 1 que ele te enrolou ou que ele sumiu ou que ele desapareceu, desmarcou um compromisso, você poderia muito bem ter falado, tô fora, pego o seu banquinho e saio de fininho. Mas você não o fez. Então entenda que você tá no controle sim das suas atitudes, das suas decisões, do sim que você dá, da mensagem que você manda, do lugar que você vai, da pessoa que você traz pra dentro da sua casa e comece a tomar essas decisões de fazer isso ou fazer aquilo, mandar essa mensagem, dizer sim ou dizer não, de forma consciente, lembrando da alavanca. Fez sentido pra você esse vídeo? Aliás, se fez sentido pra você e você quer aprender mais sobre essas técnicas de conquista, esse repertório novo e essa mentalidade da mulher de impacto, se inscreva no curso Mulheres de Impacto, que são mais de 100 aulas, tem lá mais de 144 perguntas poderosas pra fazer pra um homem, tem encontro online pra tirar dúvida comigo, tem grupo do Telegram das alunas pra interagir, tirar dúvida com a minha equipe, com a monitora do curso também. Tem mais cursos quando você entra no Mulheres de Impacto, você ganha o Cedução Online, você ganha o 8 Pilares da Mulher Poderosa, você ganha este monte de coisa. Vamos falar de relacionamento lá dentro, vamos falar de comunicação, como você tem essa comunicação assertiva com o seu parceiro e muito mais. Só entrando pra você ver, tem mais informações no link que tá na descrição do vídeo e se você tiver alguma dúvida, pode tirar dúvida com a gente também, tá bom? Deixa seu like no vídeo e eu te vejo num próximo vídeo aqui nesse canal. Um beijo!